Olá, eu sou a pastora Sinara e sou coordenadora dos GCS Kids da Lagoinha Matriz. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a importância dos GCS Kids dentro da estrutura da igreja local. Então, lá em Eclesiastes 5, no versículo 3, diz assim, porque dos muitos sonhos, aliás, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Quando eu comecei os trabalhos com os GCS de crianças, Deus colocou sonhos no meu coração a respeito delas. E eu entendi que trabalhar com crianças é um privilégio, é receber de Deus um encargo, uma paixão. E é tão interessante que hoje, depois de seis anos trabalhando com crianças, quando as pessoas olham para mim, elas já enxergam os sonhos de Deus dentro do meu coração. E esse encargo é preparar uma nova geração de líderes, que no tempo certo irão levantar e manifestar o reino de Deus. O maior sonho de Deus, em relação às crianças, que eu vejo, é que elas sejam conduzidas a Ele. E levar esse rebanho precioso a viver o sobrenatural. Porque o que Deus mais deseja é que as crianças, elas venham a ter um relacionamento correto com Ele, através de Jesus Cristo. Então, o que cabe à igreja? O que cabe a nós, como pastores, dentro desse processo de desenvolver a fé das crianças? É oferecer ferramentas e estratégias que ajudem as crianças a se tornarem discípulos desde a infância. Uma das estratégias que nós temos hoje, e é uma das mais eficazes, é o pequeno grupo. E é onde a criança, é o lugar onde a criança vai poder se relacionar com Deus de uma forma bem dinâmica e pessoal. Então, por que o GC Kids atrai tanto as crianças? Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse momento. A melhor explicação que eu encontrei, ou eu digo a melhor definição, ela foi dada por uma criança dentro de um GC. Uma criança de 11 anos, em que ela disse assim, o GC é uma igreja de pertinho. É exatamente isso. Por que eu posso dizer isso para você? Porque dentro de um GC, a criança, ela encontra toda a base necessária para se formar espiritualmente. Ali ela é evangelizada, ela recebe o ensino da palavra e ela é treinada para exercer liderança com seus dons e habilidades. E dentro desse processo de transição, de 6 a 12 anos, quando a criança vai passar para a fase da adolescência, ela já entra ali, treinada, habilitada para liderar um GC. Pronto, porque na nossa igreja, criança não lidera criança. E uma outra coisa que você percebe, as crianças, elas amam, amam se relacionar com outras crianças. Aquele grupo que ela encontra ali dentro do GC, se torna a sua turma. E ali ela vai criar vínculos que vão ser fortes, duradouros, e que vai fazer com que ela possa se consolidar dentro da igreja. E é tão interessante que uma das coisas que as crianças mais carecem hoje, nós sabemos, é de atenção. A criança, ela precisa se sentir aceita, amada. E o GC, ele oferece isso. Por quê? Porque ali a criança encontra um líder disposto a ouvi-la. Um líder que está ali para orar por ela, um líder que está ali para contar histórias, né? E para perceber a necessidade espiritual da criança. E é tão maravilhoso isso, que nesse ambiente preparado para ela, a sua fé vai sendo desenvolvida. O pequeno grupo, muitas vezes, na vida de uma criança, é o único local que ela tem para receber o ensino da palavra. Porque muitas vezes, um pai não vai deixar a sua criança aí na igreja, né? Mas permite que a criança vá na casa do vizinho, que a criança vá com um coleguinha, né? Na sua casa, e assim a criança encontra um local onde ela possa receber o ensino da palavra. E essa é uma excelente oportunidade para que possamos evangelizar crianças não alcançadas ainda. E que jamais poderiam ouvir o evangelho em outro local. É tão interessante que na nossa igreja, na Lagoinha Matriz, hoje nós temos centenas de crianças, né? Que foram evangelizadas através de um GC Kids. E dentro das nossas células, nós temos crianças que nunca vieram à igreja local. Eu tenho um dos nossos GCs que chama o GC da Quebrada. Porque esse GC se iniciou de uma forma muito interessante. Havia um culto ali, na praça, e as crianças vinham com os pais, ou então vinham assistir ali o culto. E uma das nossas líderes chegou para mim e disse assim, Pastora Sinara, quero muito iniciar um trabalho ali com as crianças. E ela começou o GC ali na rua mesmo. E sabe o que aconteceu? Um dos vizinhos ali, perto da praça, ofereceu para ela a sua garagem. E hoje nós temos ali o GC Kids da Quebrada. São 12 crianças que estão sempre ali assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender que o espírito de uma criança clama por Deus. Ela tem necessidades espirituais. Não podemos deixar as nossas crianças morrerem de inanição. É tão interessante que muitas vezes nós temos as salas do Ministério cheias, mas o coração da criança sai dali vazio. Ele não sai transformado. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Dar à criança um ensino vivo. Um ensino que vai tocar o seu coração. Uma igreja que trabalha com a visão de pequenos grupos para crianças, ela não está apenas resolvendo o problema, enquanto os adultos estão ali sendo supridos. Na verdade, as crianças não têm que sair de cena para não incomodar. Esse não é o objetivo. O que nós temos que fazer? Investir na formação de futuros líderes. Então quando você está abrindo um GC infantil, você já está investindo em futuros líderes. Uma igreja que investe no evangelismo, ensino e treinamento de crianças, não sofrerá na busca de líderes leais e eficazes. Deus está movendo de forma sobrenatural nesse tempo, na vida das crianças. E nós não podemos perder essa oportunidade. É necessário que a igreja entenda que nós precisamos ser velozes. As crianças estão em risco. As crianças estão em perigo. Então o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. É de quem plantar a semente primeiro. O coração da criança é um terreno fértil. Ele já está preparado para receber a semente. Mas ele precisa que alguém seja despertado para ir lá e plantar a semente. Uma criança não pode se evangelizar sozinha. Mas ela precisa ser evangelizada ainda em tempo. E esse tempo é hoje. É o tempo da infância. A visão de Deus em alcançar crianças não é responsabilidade de apenas um pequeno grupo de líderes. É responsabilidade de toda a igreja. Quando eu chego na igreja para dar um treinamento, ou até os próprios líderes de GC, eles dizem para mim assim, Pastora, não há líderes. Ninguém quer trabalhar com crianças. Muitas vezes dentro daquela igreja. Mas sabe o que eu digo? Tem como se implantar a visão. Se Deus colocou crianças na sua igreja, se Deus colocou crianças dentro de um GC de adultos, Deus não é irresponsável? Claro que não. Ou seja, existem líderes. Eles estão ali. Eles só estão adormecidos. Eles ainda não foram despertados. Então os líderes, eles precisam primeiro se apaixonar pelos sonhos de Deus em relação às crianças. Agora, sabe quem é a peça-chave, a peça fundamental para que essa visão seja implantada dentro da igreja? A peça-chave é o próprio pastor. Por quê? Aí sim, quando o pastor se apaixona por essa visão, eu quero te dizer algo, pastor. Pega essa visão, toma café com ela de manhã, almoça com ela de tarde, toma um lanche com essa visão e à noite sonhe os sonhos de Deus. E aí sim, você vai experimentar na sua igreja um crescimento contínuo e constante. Por que eu digo isso? Porque os GCs Kids, eles possuem um potencial enorme para expandir o reino de Deus. Como? Como? Aos olhos humanos, parece que um GC Kids, de uma forma muito sutil, é algo muito pequeno. Mas quando o líder de criança, ele tem consciência da sua missão, ele é um líder cheio do Espírito Santo de Deus. Ele constantemente ora pela sua criança, ele constantemente ora pelo seu GC. Essa célula, ela vai se tornar perigosa, ela vai se tornar uma ameaça para o inferno. Por que eu digo isso? Porque o alvo desse líder é atrair crianças a Jesus e conduzi-las a uma experiência real e profunda com o Espírito Santo de Deus. Um líder cheio do Espírito Santo, lidera crianças, enxergando as crianças através dos olhos de Deus. E atrai todas as suas voltas. Ou seja, um GC de crianças, ele vai trazer toda a família para Jesus. A criança atrai crianças. Então, o que eu quero dizer para você? O novo de Deus virá, nesses últimos tempos, nesses últimos tempos sobre a nossa igreja, um avivamento através das crianças. Se o nosso alvo é cumprir o ID de Jesus e alcançar a todos, isso também inclui as crianças. E através da visão de GC, eu quero te dizer que nós podemos alcançar isso. Nós não podemos ignorar esse rebanho tão precioso. Ele não pode ser esquecido. Então, podemos implantar muitos GCs fora dos prédios da nossa igreja, nas casas, nas ruas, nas escolas. Seu coração está queimando por esse mover? Então, eu quero te dizer uma coisa. Deus usou pessoas para investir na vida de Jesus durante a sua infância. E nesse dia, hoje, nesse momento, eu quero te dizer, Deus quer usar a sua vida para ser a resposta na vida de milhares de crianças. Precisamos nos unir. Uma criança não conseguirá sozinha. Nós precisamos nos unir, família, igreja, nessa nobre missão de influenciar essa geração para o Senhor. Que sejamos nós a resposta para os sonhos de Deus, para escrever uma nova história e mudar e alterar o destino de milhares de crianças. Muito obrigada. 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 O que é isso?